A grande pirâmide de Gizé, a tumba mais famosa do mundo, construída por um faraó infame por sua crueldade. Kelps aterrorizava seu povo e os escravizava. Um suposto megalomaníaco, disposto a sacrificar seu povo em sua busca de perfeição. Hoje, arqueólogos estão à procura da verdade sobre esse rei e sua pirâmide. É um bom exemplo de como esse trabalho era difícil. Não era nada fácil. Expondo estranhas cerimônias. E uma incrível cidade perdida dos trabalhadores da pirâmide. Esses são os momentos congelados no tempo que falam de tudo sobre a sociedade do Egito Antigo. Seria esta maravilha do mundo antigo um monumento à monstruosidade? A história das pirâmides é de inovação. Ela era uma máquina de ressurreição. De rituais misteriosos. Estas são coisas que ajudam os mortos a se reenergizarem para viver para sempre. De trabalhos extenuantes e de intriga palaciana. Desvende os segredos mais profundos dos faraós. Cada múmia é diferente. Você nunca sabe exatamente o que esperar. Explore as vidas de trabalhadores antigos e descubra a história memorável do Império Antigo do Egito. Não foi só o Antigo Egito que fez as pirâmides. Como as pirâmides fizeram o Antigo Egito. Por volta de 2483 a.C., um faraó chamado Keops está chegando ao fim de seu reinado. Ele está prestes a realizar a inspeção da obra mais importante de sua vida. A maior pirâmide da história egípcia. Keops ordenou que seu povo construísse para ele esse monumento colossal como uma máquina de ressurreição que o levaria à vida após a morte. Hoje, cerca de 4.500 anos depois, a Grande Pirâmide é a única maravilha do mundo antigo que ainda está de pé. Ela tem mais de 137 metros de altura e é feita de 2 milhões e meio de blocos de pedra. Sua construção levou 25 anos. Como exatamente Keops conseguiu unir seu reino para realizar esse projeto é um mistério antigo. em Cairo, no Museu Egípcio, a egiptóloga Salima Ikran investiga o faraó Keops. Há 160 mil relíquias neste museu, mas apenas uma dá rosto ao mais ambicioso faraó do Egito. Uma pequena estátua de marfim de cerca de 7,5 centímetros. Esta é a única estátua que temos na qual o nome de Keops está de fato gravado. Ela segue as configurações básicas de uma estátua de um rei. Mas isso é curioso, porque ele é o homem que construiu a maior pirâmide e ainda assim a estátua é minúscula. É bizarro que não tenhamos nenhum outro retrato desse rei. Onde estão todas as imagens de seus outros templos? Onde estão as grandes estátuas? Por que apenas uma única estatueta de Keops chegou a nós ligada à sua má reputação? Há 2.500 anos, um historiador grego chamado Heródoto investigou o mistério de Keops e sua grande pirâmide. Ele viajou pelo Egito, coletando relatos e histórias passadas adiante ao longo de eras. Quando chegou ao Planalto de Gizé, 22 séculos depois da grande pirâmide ter sido construída, o monumento ainda guardava a posição de maior obra humana no planeta. Heródoto afirma que os egípcios lembravam Keops como um tirano furioso e esbravejante em seu palácio. Heródoto descreveu coisas repugnantes em suas histórias. De acordo com ele, Keops era um rei vil e ninguém gostava dele devido à sua crueldade. Heródoto escreveu que Keops aterrorizava seu povo e que ele os escravizou para construírem a grande pirâmide. Heródoto pinta Keops como uma espécie de tirano que fecha as portas dos templos do reino para focar tudo no plano de construção de sua grande pirâmide e cuja própria filha trabalha em um bordel e recebe blocos de pedra como pagamento de seus clientes. É muito difícil descobrir quem contaria essas histórias para o Heródoto. Mas claramente, naquele tempo, os próprios egípcios tinham uma narrativa de Keops não ser muito gentil ou afável ou benevolente. De acordo com o Heródoto, teria sido assim que a grande pirâmide foi construída por um povo escravizado trabalhando para um monstro depravado. Mas quanto dessa história teria bases na realidade? Isso foi milhares de anos depois de Keops e ele estava coletando informações de pessoas que nunca tinham visto Keops, nunca tinham visto seus filhos que viviam milhares de anos depois da era de Keops. A verdade permaneceu um mistério por um longo tempo. Mas uma coisa que os historiadores conseguiram descobrir examinando inscrições em tumbas foi o nome da pessoa diretamente responsável pela construção da pirâmide. A pessoa que Keops encarrega da construção é seu vizir, Emiúno. Emiúno era o sobrinho de Keops. Ao que tudo indica, com base em seus títulos, ele é certamente o encarregado da construção da grande pirâmide. A profissão da família de Emiúno é a construção de pirâmides. Seu pai havia sido arquiteto do pai de Keops, Senéfero. Experiência da qual ele vai precisar se valer para cumprir com as enormes emissões de Keops. Ele queria construir a maior pirâmide que já havia sido construída. E isso tinha que acontecer em 20 anos ou menos. Isso é um projeto extremamente grande. Foi muito estressante para Emiúno. Keops também tem outra exigência. Construir a pirâmide longe das tumbas de seus ancestrais. Então, Emiúno esquadrinha a margem oeste do rio Nilo em busca do lugar ideal. O oeste é onde o sol se põe, o que simboliza a morte. Então, é onde todas as pirâmides são erguidas. Escolher um local não é fácil. Ele está à procura de uma área conveniente para nada menos que o maior canteiro de obras da história da humanidade. Como é o terreno alto e o baixo? Onde fica a inclinação? Se fizermos uma rampa aqui, se construirmos um templo ali, vai dar certo? Onde colocamos os cemitérios? De onde vamos extrair a pedra? Essas coisas tinham que ser levadas em consideração pelos egípcios. Emiúno precisa fazer tudo o que puder para evitar o destino que se abateu sobre seu pai, Nefermati. Ele se viu diante de um obstáculo imenso quando construiu uma segunda pirâmide para seu rei, Senéfero. No meio da construção de uma ambiciosa pirâmide de lados íngremes, o monumento começou a rachar. As fundações da obra não eram resistentes o suficiente para sustentar seu peso colossal. Para evitar o colapso total, Nefermati foi forçado a mudar o ângulo dos lados da pirâmide, dando ao monumento seu nome, a Pirâmide Curvada. O formato estranho não era bom o bastante para o faraó, e Nefermati teve de começar de novo. Kelps quer uma pirâmide ainda maior. Emiúno não pode se dar ao luxo de cometer um erro desses. Nós podemos imaginar que Kelps se preocupe se ele também viverá o bastante para completar a sua própria pirâmide. Ele será que nem o seu pai, que terminou três pirâmides antes de morrer, ou será que Kelps não viverá bastante para terminar sequer uma única pirâmide? A coisa mais importante para o faraó é terminar sua pirâmide durante sua vida. O faraó tem que ver sua pirâmide de pé. Se a lenda da crueldade de Kelps for verdadeira, esse não é um homem que Emiúno possa se permitir decepcionar. No Egito Antigo, a equipe de engenheiros de Emiúno passa dias testando o terreno para encontrar a localização perfeita para a pirâmide do faraó Kelps. Eles estudam a natureza da rocha e a ondulação da paisagem por quilômetros, até encontrarem o lugar ideal. Gizé. Hoje, Gizé é um agitado subúrbio do Cairo. Mas, há 4.600 anos, ela era um planalto vazio, 32 quilômetros ao norte da pirâmide curvada e não muito longe da capital, em Memphis. O que havia aqui geologicamente era uma grande placa de calcário. Ela era perfeita para servir de plataforma para a fundação da pirâmide. Mark Lehner é um professor americano de arqueologia e egiptologia. Ele passou três décadas investigando o planalto de Gizé, caçando vestígios de como a grande pirâmide teria sido construída. Eu entendi que tinha que dar as costas às pirâmides para entendê-las, porque eu percebi que, sem compreender o povo e a sua economia e sua sociedade, eu não compreenderia a pirâmide. Ao sul da pirâmide, há uma pista que expõe outra razão pela qual Emiúno escolheu este local. Uma imensa pedreira de mais de 30 metros de profundidade. Veja. Aqui, na frente, eu consigo ver que os homens da pedreira sabiam que tem um veio fraco aqui. É, na verdade, um veio de ferro que torna a pedra frágil. Então, como bons geólogos, geólogos naturais, eles sabem onde explorar esses veios para cortar os blocos. É como um brinde. A natureza está lhes dando uma pequena ajuda. Eles se valem de qualquer vantagem que consigam. A pedreira está a cerca de 300 metros da grande pirâmide. Uma jogada esperta da parte de Emiúno para ajudar a acelerar a construção. Mas completar a pirâmide a tempo ainda exigiria um enorme esforço humano. e alguma ajuda dos deuses. Antes da construção começar, Emiúno e o faraó Kelps viajam para Gizé. Eles precisam realizar uma cerimônia sagrada. Um ritual que acreditam ser crucial para o sucesso da pirâmide. O faraó usa uma coroa dupla especial. O branco representa o Alto Egito, no sul, e o vermelho, o Baixo Egito, no norte. A coroa simboliza a unidade de seu povo, e ele levará consigo para a vida após a morte, mas somente se a pirâmide for um sucesso. Uma alta sacerdotisa se veste com a imagem da deusa da matemática e da astronomia. Ela traz um instrumento de medição conhecido como Merkete. Esta ferramenta pode ser usada para alinhar a pirâmide de Kelps com o norte. O faraó acredita que no norte haja um portal pelo qual sua alma passará para se juntar a seus ancestrais e aos deuses. Então, a orientação da pirâmide é um símbolo poderoso, assim como seu tamanho. Seus agrimensores usam cordas para medir 230 metros para cada lado do monumento. Isso dá à cerimônia seu nome, Pé de Chess, esticamento da corda. Uma vez completa a cerimônia de fundação sagrada, Kelps nomeia sua tumba Akhet Kufo, o horizonte de Kelps. Após sua morte, o faraó se tornará uno com o deus do sol e desaparecerá a cada anoite cedo no horizonte para renascer com a primeira luz do amanhecer. O ritual está completo e os deuses apaziguados. Mas M1 ainda precisa finalizar o projeto da grande pirâmide. As dimensões exageradas desta pirâmide devem ter preocupado os engenheiros. Mas M1 não tem escolha a não ser cumprir com as exigências de Kelps que quer um monumento de laterais lisas tal qual a terceira e última pirâmide de seu pai Senéfero. A pirâmide vermelha de Senéfero tem mais de 100 metros de altura. A construção mais alta do mundo. Mas Kelps quer uma pirâmide 30 metros mais alta. Este será o maior projeto de construção na história humana demandando trabalho e suprimentos de todas as partes do Egito. Ele precisa obter os recursos das pedreiras trazer eles até o planalto de Gizé. Ele tem que recrutar gente de todo o reino para vir trabalhar nessa obra e organizá-las. Como ele fará isso? No planalto de Gizé, Mark Lanner está investigando a verdade sobre a reputação de tirano de Kelps que teria escravizado seu povo e o forçado a construir sua grande pirâmide. para obter respostas Mark deu às costas a grande pirâmide voltando-se aos vestígios de uma enorme muralha construída à sua sombra. Ela é chamada de Muralha do Corvo. A muralha tem 200 metros de comprimento. A partir de nossas escavações sabemos que tem 10 metros de espessura e 10 de altura. essa muralha nos diz que alguém pretendia que isso fosse permanente. Ao norte da muralha temos a esfinge, as tumbas, os cemitérios, as pirâmides. Lanner fez uma pergunta lógica. Se estes monumentos para os mortos estão de um lado da muralha, o que estaria do outro? Ao sul eu suspeito que houvesse infraestrutura ou um assentamento. A intuição de Mark provou-se verdadeira. Para além desta muralha ele desenterrou uma vasta cidade perdida. Uma metrópole de quase 5 hectares que antigamente se estendia até as margens do Nilo e abrigava milhares de pessoas. isso requer um pouco de imaginação. Mas aqui por baixo em toda essa área está a cidade dos trabalhadores, a infraestrutura para construírem as grandes pirâmides. Eu acho que podemos chamá-la sem muito exagero de cidade perdida das pirâmides. Debaixo da areia se encontra um verdadeiro tesouro de informações sobre as condições de vida dos construtores da pirâmide. Estamos escavando aqui há 30 anos. Nós sempre colocamos a areia de volta para que possamos voltar depois e continuar nossa pesquisa. Sem isso, o sítio não seria preservado. São informações que indicam que este pode ter sido mais do que um imenso acampamento de escravos. nós reconstruímos uma das casas pequenas bem em cima da original. Como é uma casa simples para um oficial de baixo escalão, temos nela a grande sala de recepção, este espaço retangular com um banco, o que é chamado de uma mastaba em árabe. Provavelmente ficava coberta de esteira de junco ou até tapetes e almofadas. Aqui temos a plataforma de uma cama coberta de almofadas e colchões. Larga o bastante, acreditamos, para um homem, um oficial, se esticar, e também larga o bastante, talvez, para uma esposa. Nos fundos da casa, a equipe de Mark descobriu vestígios de um forno de pão e outros traços de preparação de alimentos. Encontramos aqui um armazém redondo para grãos, provavelmente trigo. Eles deviam moer o trigo para fazer farinha e também um dos membros da casa ficava de joelhos, moía o grão e fazia a farinha, coletava ela em pequenos potes. a parte importante de termos encontrado essa casinha urbana, nós a chamamos de Casa da Cidade Leste. É que ela mostra que famílias moravam aqui. Mark acredita que esta casa tenha pertencido a um dos supervisores. Mas, e quanto aos trabalhadores comuns? Escavando o sítio inteiro, Mark também conseguiu descobrir onde eles moravam. Os projetistas organizam a cidade em três distritos. Um reúne a nobreza, os supervisores e a guarda real. Outro tem padarias, matadouros, cervejarias e artesãos. O centro da cidade é reservado para a imensa mão de obra da pirâmide. Eles moram em uma série de dormitórios construídos lado a lado, cada um com mais de 30 metros de comprimento e abrigando muitas dúzias de trabalhadores. As casernas, esses grandes corredores, essas galerias, eram separadas por gênero. Eram majoritariamente homens e uma maioria de homens jovens que rotacionavam entrando e saindo da força de trabalho. Homens jovens vindos de suas casas, vilas e todo o Egito. Eles provavelmente ficavam juntos em bandos ou grupos. As casernas onde esses trabalhadores moravam não parecem ficar isoladas e trancadas como um acampamento de escravos. Em vez disso, elas estão no meio de uma cidade grande. Portanto, Mark descobriu onde eles moravam e também há pistas de como eles viviam. Nós sabemos que essas pessoas que construíam as pirâmides eram muito bem cuidadas. Há muita carne entrando no sítio para alimentá-las. Enquanto escavavam o Planalto de Gizé, foram encontrados grandes moldes de pão. Então, muitas pessoas estavam comendo pão como sua principal fonte de nutrição. Também temos restos de bagre. Então, o bagre estava mesmo no cardápio com frequência para os trabalhadores dessas pirâmides. Muito diferente da vida de escassez da maioria das pessoas da Era do Bronze. Se estivéssemos trabalhando em um desses projetos reais, nós provavelmente teríamos uma maior confiança na regularidade e na quantidade de nossas rações. Manter a mão de obra de Kelps bem alimentada era vital para o sucesso do projeto. Para que a pirâmide seja finalizada a tempo, é preciso manter seus trabalhadores contentes. Tem que alimentá-los, tem que mantê-los fortes. Quando se ergue rochas pesadas, é necessário estar bem nutrido, não é? Não dá para ficar sofrendo. Todos os vestígios que Mark descobriu parecem contrariar as lendas de que Kelps escravizava e maltratava seus trabalhadores. Encontrar essas novas informações sobre a pirâmide está mudando completamente nosso conhecimento sobre como as pirâmides eram construídas. O relato de Heródoto de 100 mil escravos não tem evidência empírica no Egito da época. O que a vila em Gizé de trabalhadores associada à grande pirâmide nos mostra é que essas eram pessoas profissionalizadas. Temos um grande número de pessoas qualificadas que provavelmente passavam essas técnicas de pai para filho, de mãe para filho, etc. Então, eram pessoas profissionalizadas, todas envolvidas em um grandioso projeto de construção. Mas se não eram escravos, como Kelps convenceu essas pessoas a trabalhar para ele? Pistas desenterradas em uma cidade perdida indicam que os construtores da grande pirâmide não eram escravos de seu faraó, Kelps. Em vez disso, ele provavelmente formava sua força de trabalho como uma mistura de artesãos pagos e trabalho recrutado de uma forma similar ao serviço militar. Homens jovens se registravam para o recrutamento para trabalhar na grande pirâmide. Podemos imaginar um desse cidadão sendo levado de balsa descendo o Nilo e quando chega ao planalto de Gizé, na paisagem, ele vê essa pirâmide covoçal se erguendo no horizonte. Homens movendo esses blocos de mais de duas toneladas de pedra. Isso devia deixá-los totalmente maravilhados. Kelps une seu povo em um objetivo em comum. motivando-os com alimentos e um senso de dever e camaradagem em vez de pela força. Não acho que aqui fosse esse tipo de trabalho sob o chicote. Trabalho do tipo forçado por pessoas que prefeririam muito estar em outro lugar e não tivessem ligação com o faraó. Formando uma força de trabalho vinda de todo o Egito, Kelps conseguiu espalhar sua influência e suas ideias por todo o território. Um dos pontos positivos da construção de pirâmides é que ela ajudou a consolidar o poder do faraó por todo o território. Isso ajudou a criar um senso de identidade nacional. Cada pessoa que participava da construção estava pensando e acreditando que construindo a pirâmide construíam o Egito. Eles ajudavam seu rei a renascer. Um dia típico de um artesão qualificado ou de um supervisor era, ao que tudo indica, muito diferente da imagem de escravidão que as lendas pintam. Ao amanhecer, um artesão se levanta. Ele se lava e se veste com um saiote simples ou com uma tanga de linho. cercado de sua família, ele recita suas preces. Eles adoram Ra, o Deus do Sol e Criador do Universo. Sua primeira refeição do dia consiste de pão, peixe desidratado e alho, tudo isso acompanhado por cerveja. O artesão então deixa sua casa para trabalhar por um período de dez horas segundo os registros antigos. Ele cruza uma das três ruas principais da cidade dos trabalhadores que provavelmente já estaria agitada. Até então, nunca um faraó havia reunido tantos fazendeiros, artesãos e trabalhadores em um só lugar. Imagine que você é uma pessoa jovem. Você vem de uma vila que tem apenas poucas centenas de habitantes e você vem para cá, para Gizé, para se juntar a milhares, talvez dezenas de milhares de pessoas. Quando você voltasse para a sua vila, você não voltaria sendo a mesma pessoa jovem que era quando você partiu. você traria um sentimento de identidade de algo bem maior. Mark Lanner acredita que a Muralha do Corvo seja a barreira entre a cidade e a área da pirâmide. Esses homens jovens vinham enfileirados por este portão porque, do outro lado, nós temos as pedreiras. Então, é lá que está o trabalho deles. A Muralha do Corvo é também simbólica. Ela separa a área sagrada da necrópole ao norte, da cidade dos vivos ao sul. A cidade bem organizada de Kelps garante que a força de trabalho esteja bem cuidada e pronta para trabalhar duro na pirâmide. Esses homens precisarão cortar, mover e montar cerca de 5 milhões e meio de toneladas de pedra. Para extrair um bloco de pedra, os trabalhadores começam demarcando suas dimensões. Então, eles cavam fendas de cada lado e quebram sua base liberando-o. Os trabalhadores colocam rocha debaixo do bloco recém cortado para parar sua queda quando eles tomam o bloco finalizado no chão. uma tarefa árdua que os trabalhadores executam em equipes. Os egiptólogos estimam que 2 mil canteiros trabalhavam na pedreira extraindo 200 blocos por dia, cada bloco pesando em média 2 toneladas e 250 quilos. Este é um dos blocos grandes da pedreira. Ele é um belo exemplo de onde exatamente eles estavam subdividindo esses grandes blocos como se cortassem um pedaço de bolo. Não era um trabalho agradável. Quer dizer, essa pessoa ou essas pessoas tinham que ficar aqui dentro trabalhando o dia inteiro. É largo o bastante para uma pessoa com martelos de pedra, marretas e cinzéis aumentando esta abertura. Sabemos disso porque dá para ver os estriamentos. É um bom exemplo de como esse trabalho era difícil. Não era nada fácil. O trabalho não é só difícil, ele também é perigoso. Acredita-se que os acidentes fossem frequentes e brutais. Mas para a pirâmide ficar pronta a tempo, Kelps não pode se dar ao luxo de perder sua força de trabalho com tantas lesões. Os antigos trabalhadores das pirâmides sofriam com todo tipo de problema relacionado aos seus trabalhos pesados. Eles sofriam muitos ferimentos relacionados ao deslocamento de blocos enormes por terem de empurrar e usar muita força. Também temos conhecimento de que alguns deles eram tratados no próprio local. Os antigos egípcios tinham muito conhecimento de medicina e sabemos isso por causa dos trabalhadores das pirâmides porque temos gente com ossos quebrados que foram regenerados com talas. Então sabemos que foram imobilizados da mesma forma que fazemos hoje. Os historiadores decifraram inscrições em tumbas que trazem mais informações sobre os cuidados médicos que os trabalhadores recebiam. Pesachet foi uma mulher fascinante do Egito antigo. Nós sabemos que ela viveu durante o reinado de Kelps porque o nome dela está presente em um monumento tumular e ela tem um título único, Supervisora dos Médicos. Infelizmente, é aí que nosso conhecimento acaba. Nós não sabemos se Pesachet teria sido ela própria uma médica. Isso nos dá um indício muito provável do que ela devia ser. Havia muitos remédios envolvendo plantas, às vezes até algum pedaço de animal também, como medula óssea, que se bebia para ficar mais forte. Então, enxaquecas, dores, dores nas juntas, tosses, coriza, eles davam tratamento para todas essas coisas. Doenças dos olhos que eles conheciam e também tinham remédios para elas. Ossos quebrados eram uma questão mais séria. Textos de períodos posteriores do Egito trazem relatos de como os médicos trabalhavam. se a própria Pessechete examinava os trabalhadores, ela invocaria a deusa da medicina, Sekhmet, em seu auxílio. para tratar a fratura de um braço, ela usaria um método que ainda hoje é usado. Ela começa realinhando o osso. então imobiliza o braço colocando uma tala de madeira. Por fim, ela cobre a ferida com o mel que age como um desinfetante e também como um anti-inflamatório. para ferimentos mais graves, os médicos às vezes arriscam-se a realizar uma operação muito mais extrema. A amputação. Os arqueólogos que trabalham em Gizé encontraram o esqueleto de um homem que sobreviveu. por 14 anos depois de ter a perna amputada. E a religião também tinha um papel nos cuidados médicos. A magia era ligada à cura. Então, você podia ser vítima de uma picada de escorpião e então iria a uma mulher curandeira ou a um homem curandeiro e eles receitariam um feitiço. Agora, uma descoberta incrível está expondo a importância da religião e da magia nas vidas dos trabalhadores das pirâmides. Enquanto Mark Lehner investiga a cidade perdida dos trabalhadores da pirâmide, uma equipe de arqueólogos egípcios faz uma descoberta incrível que ajuda a revelar o que mais pode tê-los motivado para trabalhar. um guarda montando em um bu tropeçou em uma mureta de tijolos. Claramente havia algum tipo de estrutura aqui, então eles começaram a escavar. Aí, eles encontraram uma tumba e depois mais uma e mais uma. Parece convincente que o que tenhamos aqui seja as tumbas dos trabalhadores que construíram as pirâmides. Há centenas deles logo na saída da cidade dos trabalhadores. Isso foi escavado ao longo de muitos anos e é uma das descobertas mais importantes de Gizé, eu acredito, no último século. Agora estou na parte baixa. Temos pequenas mastabas. Essas são todas de tijolos de barro e pedra quebrada. As pessoas sepultadas ao nosso redor eram provavelmente em parte simples trabalhadores. Portanto, o que parece é que pessoas de menor status social quando morriam eram enterradas abaixo das pessoas de status alto. Seus superiores eram enterrados acima. Temos vestígios interessantes disso. Por exemplo, uma das pessoas aqui tinha hieroglifos em sua tumba que mencionavam o título supervisor das laterais de uma pirâmide. Os títulos das tumbas são como um currículo de seus trabalhos. aqueles que conseguiam pagar iriam querer construir suas tumbas enquanto ainda estivessem vivos. Iam garantir que as inscrições estivessem lá. Se fossem promovidos, iam querer que o novo título fosse inscrito na tumba. Esses são os momentos congelados no tempo nas paredes das tumbas de Gizé que nos falam de tudo sobre a sociedade no antigo Egito. A descoberta oferece aos arqueólogos uma perspectiva única quanto às vidas desses trabalhadores. estudando seus ossos, os objetos fúnebres que ficavam junto deles e qualquer decoração tumular que tivessem, podemos preencher algumas lacunas no conhecimento que temos. As tumbas indicam uma outra motivação dos trabalhadores. Eles queriam arranjar uma carona para a vida após a morte com o faraó e sua pirâmide. É difícil dizer ao certo, mas eu acredito que o prestígio de estar associado à grande pirâmide poderia muito bem ser parte da motivação dos trabalhadores que eram parte desse projeto. Se você trabalhasse no projeto real nas pirâmides de Gizé, se ajudasse a criar a maior pirâmide que o Egito já havia visto, então você seria recompensado, não somente com as remunerações diárias, mas também com o potencial de ser sepultado perto do faraó em Gizé. Podemos presumir que aqueles que conseguiam construir suas tumbas mais perto da pirâmide se beneficiariam dos aspectos divinos ou quase divinos do faraó em seu local de descanso real nas proximidades. As tumbas dos trabalhadores em Gizé são mais um indício que contrariam o relato de Heródoto e sua visão de 100 mil escravos sendo forçados ao trabalho. Isso nos diz que essas pessoas não eram escravos. Se fossem escravos, jamais teriam sido sepultados perto da pirâmide. Eles jamais desejariam ficar à sombra de seu faraó. O relato de Heródoto dos escravos de Cheops me parece similar a questionamentos modernos. Como alguém conseguiu construir essa coisa? E a resposta parece que só poderia ser de que ele deve ter forçado todo mundo a trabalhar para ele. Mas os arqueólogos agora acreditam que Cheops estivesse usando uma força de trabalho livre e bem treinada. 340 blocos de calcário tiveram que ser dispostos todo santo dia. As pedras tinham que ser entregues a cada 34 minutos. Isso requer muita mão de obra e requer muita administração para ser possível construir algo dessa escala. A grande pirâmide de Cheops consolida ainda mais as bases administrativas e econômicas do Antigo Egito. Agora tinha-se mais uma geração de trabalhadores e administradores e artesãos que foram treinados e estavam erguendo a maior pirâmide já construída no Antigo Egito. Assim como seu pai antes dele, Cheops instala fazendas e casas para prover aos seus construtores de pirâmide. Criar esses estabelecimentos traria ao local pessoas que tornariam a terra arável, a deixariam própria para ser cultivada. Eles então a usariam para a produção agrícola. Então, conforme esses projetos avançavam, também vimos um número muito maior de cidades e fazendas aparecendo pelo Egito. A nação está realmente se formando, até mais que em reinados anteriores. Um número tremendo de pessoas está trabalhando com o mesmo objetivo, construir uma tumba monumental para seu faraó. Então, vemos em mais uma geração que o Egito como um todo estava trabalhando em um projeto colossal e unificado. E isso, por sua vez, aumentava a estabilidade do Estado. Kelps fez de tudo o que podia para se assegurar que sua pirâmide estivesse pronta antes de sua morte. Ele escolhe seu vizir em miúno para chefiar a construção. Ele constrói toda uma cidade para os trabalhadores e fornece a eles alimentos e cuidados médicos. E ele ainda os motiva com a promessa de terem suas próprias tumbas perto da pirâmide. Mas cerca de 20 anos depois do início dos trabalhos, a grande pirâmide não está completa e todo o trabalho terá sido em vão se ela não for terminada antes de Kelps morrer. e até a próxima. E aí Abertura